Olá pessoal, bom dia! Essa é uma hélice híbrida que trabalhou por nove meses em uma fábrica de argamassa em São Bernardo do Campo com aleta híbrida expandida. É praticamente imperceptível hoje em dia. Olhem a original. 47 milímetros. A gente prolongou em quatro vezes a vida útil da peça. Simplesmente equilibrando o cálculo de operação unitária e acabamento dedicado. Isso é custo de manutenção, qualidade de trabalho, segurança para o operador e aumento de liquidez. Se você é pequeno e processa, independente da sua matéria-prima, seja argamassa, amaciante, cosmético, é fundamental você se ater na mecânica de fluidos. Um abração!